Que um homem, atenção viu, um homem, 47 anos, ele foi preso em flagrante após ser pego furtando uma bicicleta. Isso aconteceu no bairro São João, tá? E ele foi preso, né? Por um policial militar que estava de folga. Quem tem as informações, quem vai trazer detalhes desta ocorrência é o Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você! Foi pego, tentou furtar a bicicleta, né? E aí o policial de folga viu, estava ali de butuca, falou, opa, peraí, ô, 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 conta essa história pra gente aí, Alfredo. Bom dia mais uma vez. Olá, Albert, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Este policial militar estava de folga quando presenciou o furto. O homem ex-de 47 anos, que é velho, conhecido do setor policial por diversas passagens criminais, acabou ali dando o azar de trombar com o policial militar que presenciou essa situação. O policial militar ex-de que deu voz de prisão ao homem e pediu o apoio de uma viatura do segundo BPM que enviou a rádio-patrulha. Durante checagem aos antecedentes criminais desse homem, que foi flagrado ali na rua Santa Amélia, no bairro São João, os policiais militares constataram que havia diversas passagens pelos crimes de furto, posse de entorpecentes, entre outros, e foi dada a voz de prisão a este homem que foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, autuado em flagrante pelo crime de furto, e a bicicleta avaliada em mais de R$ 2 mil, recuperada e devolvida para o proprietário, que desta vez levou sorte de conseguir o bem ser reavido em tempo recorde, por conta desse policial militar que estava apaisando, estava em momento de descanso, e acabou presenciando esse crime e detendo o suspeito e recuperando a resfurtiva para que a vítima não ficasse no prejuízo, Albert. Muito cuidado aqui em Translagoas para andar de bicicleta, porque, Alfredo, você que está aí junto com o pessoal da polícia, o número de furtos de bicicletas ao decorrer da semana é muito aqui em Translagoas, né? É um produto que tem uma saída fácil, infelizmente, ainda temos as pessoas que têm o hábito negativo de fomentar o crime de furto, fazendo aí a aquisição desses produtos por meio da receptação, seja ela culposa ou dolosa. Quando é a dolosa, que a pessoa tem intenção, que encomenda para o usuário ou sabe que é um produto de furto e compra do usuário, sabendo que aquele dinheiro é para ir, parar na boca de fumo, e aquela pessoa continuar utilizando entorpecentes e assim continuar furtando, acreditando em levar vantagem com o prejuízo da sociedade, e tem aqueles também da forma culposa, né? Que não tem a intenção, apenas acabam achando que o produto ali está com preço bom, viu ali num site de venda e compra de produtos, acabam acreditando que vai levar vantagem, economizando dinheiro, e acabam entrando no arame farpado, porque a hora que a polícia descobre que não tem como correr, acaba respondendo criminalmente, Albert. Muito cuidado, viu? Principalmente o pessoal aí que gosta de comprar na internet, feira do rolo, desapega, tá lá, o cara anunciando lá, bicicleta, anunciando moto, né? Peça sempre nota fiscal, viu? Não é errado, né, Alfredo, a gente comprar, mas é sempre, né, é bom a gente pedir a nota fiscal, pra gente saber a origem do produto, né? Porque de repente, né, chega aí um policial, um policial civil na sua casa e fala, ó, cadê a nota fiscal desse produto? Ah, comprei de fulano. Que fulano, até, né, falar que, né, focinho de porco não é tomada, né, ô Alfredo? Aí a situação fica complicada, vai responder por receptação, e isso, infelizmente, aqui em Transagoas tem acontecido com muita frequência. As pessoas anunciando, comprando produtos, né, que são devidamente aí furtados com problemas aí na justiça. É, mesmo, às vezes, pedindo a nota fiscal, é bom ficar esperto, porque facilmente hoje uma pessoa com uma impressora em casa consegue falsificar a nota fiscal e acaba aí lubridindo uma pessoa que não tem ali as malícias pra conseguir levantar ou o interesse de buscar formas de identificar se aquele produto é ou não de real procedência conforme está sendo anunciado. Então, ou a pessoa acaba se arriscando em comprar um produto diretamente da loja, com a certeza de que não vai correr o risco de ser pego pela polícia, ou simplesmente a pessoa ali faz contato com a polícia militar no telefone 190, faz a checagem ali no número do quadro da bicicleta ou do código do MEI, do celular, ou de algum produto, facilmente ali a polícia faz esse atendimento pra população, pra poder sanar essa dúvida, e assim a população que vai fazer a aquisição de um produto de segunda mão não correr o risco de ser pego e ser autuado e responder pelo crime de receptação. Então fica sempre aí bom essa orientação. É claro, se não puder comprar um produto diretamente da loja, não tem condições, vai comprar um de segunda mão, fazer essa checagem, tanto com a polícia militar quanto com a polícia civil, verificar nos bancos de dados, porque se os criminosos têm a capacidade de desmontar um carro inteiro simplesmente pra mudar a numeração do chassi, imagina de bicicleta, celular, entre outros produtos, é que é só imprimir uma nota fiscal falsa e repassar pro cliente. Esses são capazes de fazer e não tem preguiça quando o assunto é lubridiar e levar vantagem. Albert.